Muito bem, pessoal que acompanha a gente ao vivo pelo Instagram oficial da Unicamp e também pelo Instagram oficial do Observatório de Direitos Humanos da Unicamp, a gente está ao vivo nessa tarde de segunda-feira para conversar sobre uma ação específica que o Observatório está realizando, começa a realizar nessa semana, inclusive, que é o direcionamento, repasse de equipamentos, como laptops, tablets e outros equipamentos que vão auxiliar os alunos da Unicamp de diferentes formas, agora, nesse período da suspensão de atividades presenciais por conta da quarentena, da necessidade de quarentena para a gente conter a pandemia do coronavírus, né? Por isso que a gente está ao vivo com a professora Josiane Serrazoli, ela é coordenadora do Observatório de Direitos Humanos da Unicamp, que faz parte da Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp, né? Professora, muito obrigado pela sua presença, boa tarde, viu? Felipe, eu é que agradeço, agradeço aí a super audiência de vocês, que acho que está muita gente preocupada, tem muita gente preocupada com essa questão e essa oportunidade de conversar aí com vocês é excelente. Beleza, professora, como eu tinha falado, o Observatório vem iniciando, nessa semana, essa ação de repasse empréstimos de equipamentos, como laptops, tablets, para os alunos agora nesse período da quarentena, né? E explica para a gente como é que isso vai funcionar, qual que é a finalidade dessa ação que vocês estão organizando e coordenando? Veja bem, nessa situação inédita que nós estamos vivendo, nós não tínhamos ninguém dentro da universidade, fora da universidade, em outras instituições no mundo, né? Ninguém poderia prever, nem ter todas as condições para prontamente já ter uma resposta para isso e conseguir a condição ideal. Então, eu tenho dito que nós começamos a solucionar os problemas conforme eles foram aparecendo e responder aos desafios conforme eles foram aparecendo. Então, o primeiro desafio, quando a gente pensa na comunidade acadêmica, é mantê-la em contato. E como é que a gente mantém a comunidade acadêmica em contato? Se nós não podemos estar próximos, nós não podemos nos encontrar para não disseminar ainda mais esse vírus tão perigoso aí para todos nós. Então, bom, diante da suspensão das atividades regulares, começamos a imaginar alternativas para que a comunidade pudesse continuar em contato, continuar as suas pesquisas, continuar os seus espaços de debate, seus fóruns de discussão, continuar as suas atividades de inclusão e nesse, entre as soluções que nós imaginamos, essa de empréstimo de equipamentos, de disponibilização de equipamentos que estariam nesse momento disponíveis, ociosos ou subutilizados, foi uma ideia que imediatamente ganhou adesão de muita gente. Então, nós começamos a mapear o que era necessário fazer e tudo com muita urgência, porque, enfim, nós estamos aí resolvendo os problemas ao vivo. Então, foi surpreendente a velocidade com que as questões se colocaram e as soluções também. Então, nós aproveitamos uma disposição para o voluntariado, que já existe na Unicamp, existem muitas ações de voluntariado em diversas unidades, são muitas iniciativas que, inclusive, depois que nós atravessarmos essa crise mais aguda, nós vamos ter condição de dar mais visibilidade, de deixar a comunidade também mais ciente disso. É algo para nós muito importante, a universidade, assumir também esse compromisso compromisso com a sociedade de uma forma bem explícita, mas essa energia que já estava aí foi um canal importante para nós. Então, nesse momento, nós temos vários setores da universidade nos apoiando nessa ação. Então, eu poderia mencionar aqui as pró-reitorias, né? A pró-reitoria de pós-graduação e de graduação, certamente, elas nos ajudaram a mobilizar os dados, as informações sobre os estudantes e a sistematizar esses dados. O serviço de apoio ao estudante nos ajuda imediatamente a buscar aqueles que têm maior necessidade, aqueles que precisam mais desses, com mais urgência desses equipamentos ou do acesso à internet. que só o equipamento também não adianta. O DCE, a Associação de Pós-Graduandos, a Liga das Atléticas, porque eles têm um acesso muito mais rápido com os estudantes e dominam mais. Até essa linguagem que a gente está usando aqui do Instagram e coisas desse tipo, eles são muito mais rápidos e conseguem responder mais rapidamente. A DGA, que é um setor administrativo provavelmente invisível para a maior parte da comunidade acadêmica dos alunos, mas são os responsáveis por todo o gerenciamento administrativo. Seria injusto, da minha parte, não mencionar a prontidão do DGA nos auxiliados. São funcionários que também estão em quarentena, muitos também em grupo de risco, muitos que estão trabalhando como eu e você aqui em home office, e eles se desdobrando para nos apoiar em questões que a gente não saberia encaminhar em termos práticos. E os magos, eu chamo assim, do Instituto de Computação. Eles conseguem fazer coisas remotamente que eu realmente admiro. Então, nós recebemos vários equipamentos que foram cedidos por unidades, a Faculdade de Educação Física foi uma das primeiras a levar vários equipamentos, a gente acabou de receber equipamentos do Espaço de Ensino e Aprendizagem, do EA2, enfim, tem várias unidades, a FT de Limeira, a FCA, várias unidades disponibilizando equipamentos. Nós não poderíamos, de imediato, já deixar esses equipamentos nas mãos dos alunos, que seria necessário prepará-los, higienizá-los. Ninguém quer aqui transmitir vírus junto com os equipamentos, verificar a atualização dos softwares, etc. Então, o IC, o Instituto de Economia, foi de uma prontidão incrível para nos apoiar nisso. E um grupo de voluntários, estudantes, professores e funcionários. Então, isso tudo de um dia para o outro, com uma necessidade que nós não tínhamos como prever. Então, o trabalho, eu posso dizer que está bem dinâmico. Certo, certo. Professora, então, até para a gente explicar para o pessoal que nos acompanha, né? Essa destinação de equipamentos, ela vai ser na forma de empréstimo, são equipamentos que estavam disponíveis nas unidades da Unicamp e que podem ser utilizadas por esses alunos agora, durante esse período, né? Isso, nós temos três origens distintas para esses equipamentos. Então, a primeira é doação. Alguns professores, pesquisadores ou mesmo pessoas da sociedade que nos procuraram e querendo ou doar valores para comprar equipamentos, ou doar equipamentos que não estão utilizando. Esses equipamentos, eles, a gente está fazendo isso que eu disse, fazendo uma triagem, preparando os equipamentos, higienizando, etc. E eles entram aqui na fila para seguir para os alunos. É a primeira origem. A segunda origem é isso que eu havia comentado, são equipamentos que estavam nas unidades, alguns que são usados, por exemplo, nas reuniões das congregações, etc., dos órgãos da universidade, mas que neste momento não estão sendo usados. Então, são disponibilizados e depois eles retornam para a universidade. E a outra origem, a partir de verbas não orçamentárias, extra-orçamentárias, por exemplo, tivemos um apoio bastante significativo da Convest, para a aquisição de equipamentos para esse empréstimo. Então, isso eu posso dizer para vocês já em números atualizados hoje. com o apoio do GGTE, o Grupo Gestor de Tecnologias Educacionais, o Marco Antônio foi de uma ajuda preciosa para isso também, foi possível fazer uma negociação com os fornecedores e conseguir multiplicar o dinheiro que nós tínhamos disponível. Então, ele acabou de me informar que a primeira leva de equipamentos que nós íamos receber eram 44 tablets, o fornecedor conseguiu fazer lá uma mágica com o dinheiro e esses 44 tablets viraram 57 tablets. Esses 57 estão chegando essa semana e aí vão passar por esse preparo que eu mencionei e já entram para serem doados para, na verdade, cedidos para os alunos, porque é um equipamento da universidade, cedido para o aluno utilizar, para o estudante, para o pesquisador utilizar durante esse período em que a gente não pode estar junto, não pode estar nas atividades presenciais. Esqueci de mencionar também que a Convest emprestou para nós 40 tablets que eles adquiriram recentemente para atividades da Convest. Então, essa generosidade, essa solidariedade da universidade, ela foi rapidamente a primeira coisa que nos surpreendeu e chegou em excelente hora para nós. Certo. Professora, unindo, então, o número de equipamentos que puderam ser adquiridos, seja com verbas de doações ou verbas extraorçamentárias da universidade e também os equipamentos que poderiam ser cedidos pelas unidades para empréstimo para os estudantes, para essa disponibilização. Hoje, quantos equipamentos que vão poder ser cedidos para os estudantes, vocês estimam que quantos possam ser beneficiados nessa ação? Olha, Filipe, nós temos 340 tablets novos nesse momento. 40 da Convest, mais esses 300 que nós conseguimos adquirir, 57 que chegam essa semana, mais 243 que devem chegar nos próximos dias. Lembrando que as compras também estão difíceis nesse momento porque muitos fornecedores ou não têm as peças ou não têm como nos atender num prazo pequeno porque também estão operando nesse regime de exceção que estamos todos nós. Então, foi... Isso também tem sido difícil. Equipamentos novos, nós temos 340. Temos 500 chips que foram adquiridos pela Funcamp para poder prover o acesso à internet nesses equipamentos. Aqui, 3 minutos antes de você me chamar aqui na live, eu recebi o telefone, mas que eles acabaram de chegar. Notícia fresquíssima. Acabaram de chegar faz 3 minutos. E amanhã a gente tem condições de fazer o chip encontrar o equipamento, né? Que eles ainda estão em lugares preparados. Amanhã isso se encontra. Eu tenho hoje 31 equipamentos desde que foram doados que já estão prontos. Entre desktops e notebooks que estão prontos. Então, somando aí, eu já falei 371 equipamentos. Hoje, nós recebemos, se eu não estou enganada aqui com os números, são 20, 29 novos equipamentos. E aí, eles acabaram de entrar lá para a nossa linha de produção aí para poder deixá-los em ordem. Então, eu... E tem alguns que ainda tem alguns problemas técnicos para resolver, que falta alguma peça. Então, esses eu ainda não estou contabilizando. Imagino, então, nesses números, a gente vai chegar a 400 computadores e ainda há uma outra situação, algumas unidades que conseguiram, dentro das próprias unidades, localizar os alunos que precisam e o equipamento disponível. então, isso não está passando por nós, já está sendo resolvido na unidade. E isso são, pelo menos, eu tenho notícias de quatro unidades que já resolveram a situação desse modo. Alguns números eu não consigo falar com precisão para você. E nem o número da demanda, porque, embora essa notícia tenha sido difundida por vários, vários meios, nós tivemos apoio do DCE, da APG e da União das Atléticas desde o início, então, isso já capilariza bastante a informação, muita gente só percebeu hoje que podia fazer essa solicitação, por exemplo, porque hoje houve um comunicado oficial da reitoria que foi divulgado logo pela manhã, então, a partir do momento que esse comunicado foi divulgado, nós não paramos de receber demandas e eu não tenho como te precisar que agora quantos a gente recebeu, porque a última contabilidade que eu fiz um pouquinho antes da gente entrar aqui, só hoje chegaram mais de 60 pedidos que nós vamos unir a lista de 275 que nós já tínhamos até aqui, tanto de graduação quanto de pós-graduação, então, acredito que o número de pedidos vai crescer um pouco entre hoje e amanhã, muita gente que não tinha percebido esses canais para pedir e ainda com esse canal aqui de esclarecimento talvez eu vá ter um final de tarde longo aqui recebendo pedidos, espero, porque o objetivo é exatamente esse, poder criar oportunidade para que a comunidade continue se encontrando mas eu acredito que o número não vai atingir o número de equipamentos que a gente já estima que vai poder contar no final, então, acho que a gente vai conseguir atender a todo mundo por esse período que a gente está nessa quarentena nessa condição de exceção, posso dizer que está bastante trabalhoso fazer isso tudo criar toda essa dinâmica sem antes poder ter tido qualquer preparo para isso, mas o retorno é bastante interessante porque nossa rotina cotidiana na universidade quebrada por essa situação inédita, ela talvez não nos permita ver o tempo todo o quanto de uma energia e de uma disposição de atenção ao outro está no nosso meio porque na verdade o ambiente universitário ele acaba sendo um ambiente de bastante concorrência embora haja muita colaboração acadêmica a pesquisa acadêmica ela é essencialmente colaborativa mas ela também é de concorrência disputa por bolsas disputas por espaços enfim isso acaba prevalecendo no cotidiano e quando a gente saiu dessa normalidade ou dessa rotina por algum motivo que nós não controlávamos e não poderemos controlar foi uma satisfação perceber essa disposição que já estava na universidade acho que nós só estamos aí canalizando isso nós temos um slogan dentro da da diretoria executiva de direitos humanos que é a Unicamp solidária com as pessoas e com o planeta e eu como membro ali da diretoria e coordenadora do observatório e entusiasta dessa dessa iniciativa desde que a gente começou com o pacto pelos direitos humanos eu não posso não tem como esconder que eu estou animada com ele que é algo que me me interessa ver esse slogan Unicamp solidária com as pessoas e com o planeta se concretizando mesmo que seja numa situação adversa eu acho que é nessas situações que a gente se surpreende pode se surpreender com a nossa capacidade Com certeza professora até aproveitando que você mencionou a respeito dos chips que foram recebidos a gente quando a gente divulgou esse bate-papo que a gente teria e até agora durante o nosso bate-papo vem chegando algumas perguntas e uma das questões que são feitas é justamente a respeito disso às vezes estudantes que mesmo recebendo o empréstimo desses equipamentos eles não têm acesso à internet não têm acesso ao wi-fi então esses chips eles vão ser com planos de dados justamente justamente para possibilitar o acesso à internet desses alunos professora isso exatamente eu não tenho o dado exato para te dizer agora como eu disse tudo está sendo feito muito é diariamente a gente respondendo aos desafios mas a reitoria conseguiu negociar um plano de dados específico para essa situação e bastante acessível eu não tenho o exato valor e as condições exatas para te dizer agora isso está sendo fechado mas nos próximos dias nós teremos essa informação mais precisa e é uma preocupação acho que são duas preocupações bastante importantes a gente entende que hoje não só pela vida dentro da universidade nós precisamos dessa conexão e não teria como entregar só os equipamentos e pronto a gente tem que tentar ampliar essa melhor condição para que a conectividade seja efetiva a distância mas também como nós estamos num momento de um desafio enorme da universidade para aumentar a nossa inclusão social nosso papel e a nossa responsabilidade em relação a isso está bastante ampliada a gente sabe muito bem que as necessidades são muitas são múltiplas não se resume a um tablet em cima da mesa mas há muitas ações simultâneas sendo feitas para garantir isso vou te dar alguns exemplos nós temos nesse momento uma preocupação bastante grande com a saúde mental de todos nós que é uma situação bastante nova e que muita gente pode estar se sentindo muito angustiado com dificuldade de se colocar em relação ao futuro como que as coisas vão se desdobrar e etc tem um grupo de voluntários que se dispôs a telefonar para as pessoas que estão manifestando isso a gente tem dentro do site da diretoria executiva de direitos humanos direitos humanos ponto unicamp ponto br um lugar que você pode clicar ali participe e se candidatar a ser um voluntário tem um outro lugar que é preciso de ajuda e a pessoa diz ali o que ela precisa nesse preciso de ajuda tem muita gente que diz isso eu estou me sentindo sozinho angustiado eu preciso conversar com alguém e um grupo de voluntários busca conversar com alguém então veja não é só o equipamento não é só a internet são muitas necessidades que vão aparecendo e que as pessoas vão tentando encontrar formas de apoiar uma outra iniciativa que apareceu no momento que está todo mundo muito preocupado com a saúde muito preocupado com o HC muito preocupado com os insumos para o HC os equipamentos de proteção individual os respiradores etc outra preocupação que apareceu ali na diretoria pelos voluntários e a saúde das pessoas que não podem adiar a preocupação com a saúde por exemplo os diabéticos que precisam do atendimento constante o HC não vai poder atender agora outros setores de todo do aparato médico da cidade também vão priorizar a emergência do momento que é o coronavírus se formou uma equipe coordenada por uma professora que não atua na Unicamp mas que já foi aluna da Unicamp há muitos anos atrás da medicina e se formou um grupo de voluntariado para o atendimento à saúde dessas pessoas de diabéticos de gestantes que as crianças continuam nascendo elas não vão esperar o coronavírus passar e as mães precisam de atendimento isso se formou também agora a partir dessa desse voluntariado que se colocou e aí acho que tem uma coisa muito importante que isso sinaliza para a sociedade uma universidade que tem recursos para pensar o que é necessário fazer não só na crise mas nós queremos apostar nisso no pós-crise nós já temos propostas chegando do que é necessário fazer para reconstruir laços sociais de solidariedade o que fazer com os dados que vão que essa tragédia social que no final das contas acaba se refletindo nisso todo o problema sanitário que envolve esse desafio que se coloca para nós agora o que fazer com isso nós já temos propostas chegando de ideias para o pós-coronavírus então é necessário também fortalecer isso não é somente agora pensarmos na necessidade mais imediata de continuarmos nossas pesquisas e nossos contatos acadêmicos com os estudantes entre nós mas pensarmos como o potencial que nós temos hoje na Unicamp nas universidades sobretudo nas universidades públicas que tem uma responsabilidade ainda maior em relação ao que devem fazer como é que nós vamos dar uma resposta adiante claro está todo mundo super preocupado com o imediato porque ele hoje é a nossa urgência mas é muito interessante ver que quando a gente abriu o espaço para as pessoas participarem e trazerem sugestões já começou a sair ideias começaram a aparecer ideias para o pós-coronavírus e nós queremos apostar muito nisso nós vamos ter um fórum permanente que deveria ser agora em junho mas ele já foi transferido para o segundo semestre ainda sem uma data definida mas que o tema vai girar em torno disso a vida pós-corona nós precisaremos ser tão inventivos como estamos sendo agora dentro do voluntariado para depois e temos potencial para isso e se nós interrompemos a nossa vida acadêmica completamente agora eu não sei se nós teremos a prontidão depois para agir como nós precisaremos agir então eu compartilho muito da angústia de muitos colegas e de muitos alunos nós estávamos preparados para estar trabalhando a distância não estávamos de fato mas nós estamos preparados para não trabalhar a distância e qual o preço de nós também agora nos fechamos no nosso isolamento e não não podemos trocar todas essas ideias que estão aparecendo não podemos não podemos continuar a compartilhar esses projetos acendendo ainda mais provocando ainda mais a responsabilidade pública que a universidade tem a responsabilidade com a sociedade então eu sei que é uma decisão difícil e acho que todo o esforço que nós estamos fazendo na diretoria para prover primeiro esses equipamentos porque hoje é o jeito de nós temos conexão entre nós também se justifica por isso nós temos uma ideia de universidade comprometida como disse lá no nosso slogan com as pessoas com o planeta eu não posso ficar sentada esperando o tempo temos temos que agir e ultrapassar essa angústia desse momento com todo o respeito à angústia porque temos motivos para ela está aí os motivos são concretos não é ninguém está delirando realmente são motivos concretos mas temos recursos recursos humanos recursos de ideias recursos de projetos de pesquisa a universidade está trabalhando muito mas muito sim com certeza professora é bom até a gente ter ressaltado que além dessa que além dessa sessão dos equipamentos todos essa outra frente de trabalho com voluntariado né que o observatório e a diretoria eles oferecem para a comunidade acadêmica professora até para a gente já esclarecer para o pessoal que nos acompanha né o que mais a pergunta que mais chega para a gente é o seguinte esses equipamentos como é que vai ser feita a distribuição deles a retirada vai ter que ser no campus ou eles vão ser enviados os equipamentos vão ser enviados para os alunos eu até aproveito para emendar uma pergunta específica que foi feita que houve alunos indígenas que a Unicamp recebe e que acabaram retornando para as cidades deles e que são cidades distantes né como é que vai ser no caso desses alunos especificamente depois nós estamos desde o início com um contato bastante próximo com os indígenas com a liderança deles aqui que tem nos ajudado também no voluntariado e não estava nos nossos planos esse retorno dos indígenas que não foi comunicado para nós eles voltaram né e alguns estão em aldeias que estão nesse momento isoladas justamente pela emergência sanitária que se coloca e para eles é ainda mais sério então há alguns que são pontuais que nós estamos estudando como resolver alguns casos desses que retornaram e existe algumas possibilidades acho que não como não temos isso fechado talvez não vale a pena a gente detalhar mas de algumas parcerias nossas com instituições que estão próximas deles porque nós também não podemos sair a mobilidade está reduzida para todos e não podemos pedir para eles virem buscar então esses que estão longe é uma logística que nós estamos desenhando ainda como temos uma quantidade enorme aqui em Campinas e em Limeira e em Piracicaba para entregar equipamentos para chegarem às mãos dos alunos esses são a nossa prioridade neste momento e estamos trabalhando nessa logística do que fazer com os demais não tem uma resposta definitiva ainda para isso aqui a dinâmica é a seguinte nós temos as listas atualizadas a cada momento tenho certeza que enquanto a gente está falando aqui estão chegando aqui nos formulários ainda mais mais nomes para organizar essas listas elas estão organizadas por prioridade de necessidade socioeconômica então os critérios que o serviço de apoio ao estudante o SAI organiza são a nossa orientação fundamental todos os bolsistas SAI eles estão na lista prioritária para os que estão aqui então vamos lá pensar o aluno mandou a solicitação dele muitos mandaram por vários canais mandaram pelo DCE a gente tem nomes duplicados na lista a gente cuida de organizar a lista colocando na ordem de prioridade essa pessoa vai receber um comunicado da Unicamp chamando para vir buscar o equipamento dizer olha o equipamento vai estar disponível na gráfica da Unicamp que é o lugar onde a gente montou lá o QG para organizar tudo em tal horário em tais dias está disponível para você então a gente vai chamar primeiro de 10 em 10 alunos estudar se isso está funcionando direitinho se não está indo 10 de uma vez porque não podemos ter aglomeração ele vai assinar um termo de responsabilidade como acontece com todos os equipamentos que são emprestados eu mesmo o computador que eu estou aqui trabalhando é um computador adquirido com verba de pesquisa de projetos de pesquisa ele é patrimoniado na Unicamp então ele tem o que a gente chama de PI é um número de identificação e eu uso em casa para trabalhar então eu assinei um termo de responsabilidade para poder utilizar esse equipamento patrimoniado isso é o usual todo mundo na Unicamp que trabalha com equipamento patrimoniado faz isso cada estudante vai assinar esse termo ele fica registrado num processo específico que a gente abriu para isso e conforme a gente caminhar a evolução desse quadro que a gente vive hoje nós podemos renovar esse empréstimo a princípio ele tem a duração até o fim deste semestre o empréstimo que vai até dia 31 de agosto que é o que está previsto neste momento para durar o semestre também a universidade não tem como prever tudo que vai acontecer como desdobramento dessa crise então essa pessoa vai até lá retira leva o equipamento e faz faz uso dele nesse nesse período dentro desses equipamentos tem alguns que a gente pode já ceder por mais tempo então isso tudo vai estar discriminado em cada termo de responsabilidade que cada aluno vai assinar cada estudante vai assinar e bom aí a pessoa cuida do equipamento utiliza para fins acadêmicos não é alguém alguém me perguntou olha você vai fazer uma uma live sobre EAD eu nem trabalho com EAD não é o equipamento não está sendo disponibilizado para EAD mesmo que a Unicamp não trabalha com EAD nós estamos fazendo atividades que visam sobretudo manter a comunidade acadêmica produtiva unida com todo esse espírito de colaboração que eu mencionei sendo utilizado para nós mesmos para nós em benefício da sociedade não é ninguém está querendo impor um modelo de educação sobre o qual nós não temos uma uma reflexão acumulada que pudesse embasar eu também eu tenho amanhã eu tenho um encontro com os estudantes cedo é um encontro para compartilhar o nosso programa de estudos e nós estamos inventando dinâmicas para poder extrair o melhor desses estudos esse que é o objetivo meus alunos sabem que isso não está sendo avaliado que eles sabem muito bem que eu não sou especialista em EAD muito menos eles então nós estamos aprendendo juntos e conseguimos estabelecer uma dinâmica muito muito boa nesse sentido porque conseguimos compreender que não é EAD acho que no anúncio da live estava escrito a praticidade de ensino à distância então choveram mensagens aqui hoje você vai defender EAD eu nem sei como defender EAD porque eu não tenho os argumentos para isso eu vou defender a necessidade imperativa para mim de que a comunidade acadêmica não se disperse nesse momento que nós tenhamos condições de ouvir todas as diferenças eu sou muito sensível ao argumento de que nós não podemos aprofundar diferenças sociais não podemos aprofundar a exclusão exatamente isso que me move quando a gente possibilita a esses vamos imaginar aí 300 350 alunos 350 estudantes que eles tenham acesso a essa conexão tenham acesso a esses equipamentos eu estou ao mesmo tempo permitindo que eles participem do debate sobre exatamente o que a gente está fazendo agora o que fazer com a Unicamp o que fazer com as atividades de pesquisa de ensino de extensão de uma universidade com esse potencial num momento como esse que é um momento de exceção e inédito no qual cartilhas pré-existentes não vão nos ajudar isso nunca aconteceu e aí eu eu sou professora de história então eu posso posso dizer não tem receita para isso nunca tem receita para história mas aí seria outra outra live professora só para a gente deixar claro para o pessoal então a logística vai ser comunicar esses alunos que eles têm que buscar nas unidades seja aqui em Campinas em Limeira e em Piracicaba isso quem está em Campinas vai buscar na gráfica que é o lugar que é o nosso QG na FCA na FT que são em Limeira e na FOP em outros lugares que a gente vai indicar e aí como a gente tem a localização de cada aluno a gente tem todos os dados de cada aluno a gente já anuncia e já diz você vai buscar tal dia em tal lugar então se alguém receber um e-mail da pró-reitoria de graduação da pró-reitoria de pós-graduação ou do observatório o e-mail do direitoshumanos arrobaunicano.br dizendo para ir buscar não é fake news se ele fez um pedido não é uma enganação é verdadeiro e ele deverá ir com o seu documento no dia no horário que nós que nós indicarmos para não gerarmos aglomerações tem todo o cuidado até com os equipamentos todos os equipamentos estão sendo higienizados com orientação da equipe do curso de enfermagem para que a gente também não atue como um cavalo de troia entregando vírus para as pessoas sem querer então existe essa orientação não adianta sair correndo para ir para a Unicamp te buscar não adianta fazer fila na frente da gráfica que na gráfica vai ter uma lista de quais são os alunos para aquele dia quem foi chamado naquele dia qual equipamento que vai para cada um vai estar identificado e então é preciso ter um pouquinho de paciência eu sei que nesse momento pedir paciência é pedir um pouquinho além do que a gente está conseguindo dar já são vários dias que as pessoas estão aflitas sem as condições ideais para pesquisar e para estudar e eu sei que é difícil mas espero que explicando toda a logística que a gente foi montando as pessoas consigam perceber que não era uma logística fácil para organizar mesmo que imediatamente tenham aparecido várias pessoas dolando equipamentos querendo participar toda essa logística não era simples a gente está trabalhando todo mundo voluntariamente todo mundo trabalhando muito além do que a gente trabalha e tentando buscar o melhor meio para que isso esteja quanto antes resolvido mas não era uma logística fácil de resolver posso garantir em nome da diretoria executiva de direitos humanos que o ponto que é se há em tudo isso é a dignidade humana uma universidade que não se preocupa com a dignidade humana talvez não vale a pena lutar por ela então para nós isso é fundamental tudo isso que nós estamos fazendo tem isso como um horizonte fundamental a diretoria tem cinco comissões assessoras que tratam especificamente de cinco cinco dimensões vamos dizer assim da da dignidade humana dentro da universidade mas todas elas tem isso como pauta número zero é inegociável nem entra em pauta é o ponto de partida nosso então por exemplo essa comissão assessora que eu coordeno atualmente que começou com a professora Nery Nery de Barros Almeida que hoje é a diretora executiva da diretoria e é minha colega do departamento de história também esse observatório a missão fundamental dele sensibilizar permanentemente a comunidade para a importância dessa pauta essa pauta que eu estou chamando de pauta zero a dignidade humana e por isso nós quando vimos essa essa questão colocada e quando foi demandado vocês podem cuidar disso nós não tivemos por honestidade com a nossa própria prioridade nós não podíamos dizer então assumimos vamos contando com a compreensão daqueles que estão aflitos eu sei eu sou solidária com essa aflição acreditem em mim eu estou bastante preocupada com isso mas também me deem um crédito para essa iniciativa ela está bastante preocupada com cada cada aflito cada aflita nesse momento e quer alcançar cada um acho que temos tido muito apoio para isso certo professora a gente já vai se encaminhando para o final da nossa live acredito que a gente pôde esclarecer muitas coisas a respeito dessas ações que estão sendo realizadas pelo observatório pela diretoria de direitos humanos e especificamente hoje que a gente conversou sobre essa sessão disponibilização de equipamentos para os alunos para a gente encerrar professora explica para a gente quem ainda precisar fazer essa solicitação dos equipamentos e inclusive fazer encaminhar esse seu pedido ainda dá tempo como é que o pessoal pode entrar em contato para fazer esse pedido e quem tiver outras dúvidas sobre essas modalidades de voluntariado tanto para colaborar com o trabalho do observatório quanto para ser beneficiado receber essa colaboração como é que o pessoal pode buscar informação sobre isso primeira primeira pergunta sim pode e deve manifestar o seu interesse em receber esse apoio nós não temos como não existe nenhum lugar na universidade fazer o mapeamento de quem está precisando sem que a pessoa se manifeste então é fundamental quem está ouvindo sabe de alguém que está com dificuldade porque às vezes ali a pessoa que está com dificuldade não está conseguindo também acompanhar uma live mas ele tem colegas que conhecem a condição de cada um os colegas sabem muito mais do que nós a respeito deles mesmos então é importantíssimo empresta o equipamento de um colega entra no site da diretoria executiva de direitos humanos então é direitos humanos ponto unicamp ponto br logo em cima tem uma faixa nessa faixa tem lá opção preciso de ajuda acho que foi o jeito mais claro que a gente conseguiu colocar colocar essa preciso de ajuda e ele vai encontrar ali as informações que ele tem que passar esse formulário cai diretamente para nós no observatório a informação chega imediatamente para nós e aí nós começamos esse processo de buscar onde está esse aluno se ele já pediu por outra lista ele pode ter pedido pelo DCL pode ter pedido pela APG tem outros caminhos a gente checa enfim e começa a fazer a classificação ele entra nesse processo sem que ele faça esse pedido ele é invisível para nós infelizmente então quem está ouvindo e sabe que tem colegas que podem não ter tido oportunidade de ouvir que essa informação não chegou até ele aproveito esse seu canal para pedir essa solidariedade muito simples de ir lá posso fazer um pedido no seu nome ele vai ter que colocar ali qual é o nome completo o e-mail o URA e dizer qual é a necessidade dele se ele precisa da internet da internet e do computador se ele tem algum outro problema que ele está enfrentando que é até importante eu dizer nós recebemos nos citados agora já ficaram normais um casal de pós-graduandos nos procurou que eles estavam usando um computador conseguiam compartilhar mas eles tinham uma cadeira só na casa que eles moravam que era um banquinho para ficar várias horas diante do computador num banquinho estava muito difícil e eu assim quem está trabalhando várias horas em home office sabe que a coluna é a primeira a reclamar da posição que a gente fica e aí nós conseguimos no almoxarifado cadeiras que estavam disponíveis e disponibilizamos para eles eles vieram buscar as cadeiras então às vezes tem um pedido que assim parece inusitado parece que a Unicamp não vai poder atender mas se for possível nós estamos sim com toda a equipe mobilizada para isso então só é fundamental se a pessoa não nos diz não tem como nós adivinharmos mesmo porque estamos todos isolados nas nossas casas não consigo fazer uma ronda para saber quem está com necessidade isso isso é fundamental entra no site manda para a gente a informação alguém que está aí ouvindo tem uma ideia tem uma iniciativa tem um projeto quer participar quer participar agora quer participar depois no mesmo lugar no site da diretoria direitoshumanos.unicamp.br na mesma faixa ele vai encontrar lá participe e nesse participe ele consegue mandar essa informação também chega para a gente num formulário que cai imediatamente no nosso sistema e esse é um pouquinho mais lento para a gente conseguir direcionar a gente tem que fazer os projetos se encontrarem no HC então a gente tem que localizar no HC um voluntariado possível para aquele perfil e às vezes isso não é imediato mas chegou para nós nós começamos a buscar o espaço para viabilizar o projeto e futuramente quando nós finalmente estivemos no mundo pós-covid cheio de ideias para tornar o nosso mundo mais humano que é o nosso nosso sonho nós vamos abrir um espaço que ainda não está no nosso site para as iniciativas que já existem de voluntariado na Unicamp em todos os campings não só em Campinas e querendo dar visibilidade para elas então isso é algo que a gente ainda não está lá mas que a gente tem o plano de logo mais deixar isso visível para todo mundo poder então se enxergar aí nos projetos tenho certeza que tem algum projeto com uma cara de quem está aí escutando a gente com certeza Tá certo a gente já vai encerrando então a nossa live eu agradeço a sua participação com a gente aqui ao vivo tá e quero deixar retomar para o pessoal que nos acompanha reforçar então esses canais de contato para tirar dúvidas para entrar em contato com o observatório para fazer alguma solicitação reportar alguma demanda o site o site o observatório fica dentro é um órgão da diretoria executiva de direitos humanos o site é o direitos humanos ponto unicamp ponto br tá e também até para informar o pessoal que nos acompanhou a gente veio essa live ela era dedicada para falar mais sobre essa iniciativa mas a gente recebeu várias outras dúvidas a respeito do do semestre letivo do andamento às vezes de disciplinas casos às vezes específicos o que é natural que é uma situação que a gente nova que a gente vem vivendo mas eu recomendo que o pessoal acompanhe os canais de comunicação da Unicamp assista as outras lives que a gente já fez com a professora Eliana Amaral e com a professora Nancy com o reitor que foi feita na sexta-feira e também tem os endereços de e-mail para quem tiver alguma dúvida para o pessoal da graduação é o prg.corona arroba reitoria ponto unicamp ponto br e para o pessoal da pós-graduação é o prpg ponto corona arroba reitoria ponto unicamp ponto br professora obrigado pela sua participação eu que agradeço aproveito para divulgar o nosso e-mail também direitos humanos arroba unicamp ponto br e queria registrar aqui agradecimento realmente e nisso todos os voluntários todas as voluntárias que estão trabalhando com a gente estudantes funcionários especiais realmente muito dedicados e e colegas e professores então tem só posso registrar o agradecimento e realmente tem sido estimulante essa toda essa movimentação na qual acabamos acabamos atirados aí sem planejar sim sim professora mas a gente já estava encerrando você estava agradecendo né isso exatamente agradecendo convidando a continuar nesses projetos com a gente tá certo professora muito obrigado pela sua participação e obrigado a você que nos acompanhou durante essa live fique ligado nos nossos canais para novos bate-papos aqui com o pessoal da Unicamp tchau tchau Legenda por Sônia Ruberti